e só olha pessoal caixa de banana roxa que a gente cortou aí Loura agora vai vai cortar ele porque diz que não presta ficar esse negócio não olha pessoal do quadro curta o vídeo aí pessoal e vão lá no canal de YouTube pessoal se inscreva aí no canal mesmo pessoal dê aquele likezinho compartilha o vídeo lá no YouTube pessoal no canal de Laércio Gigi pessoal aí se inscreva lá no canal me dê aquela ajudinha lá pessoal aí cortou em cima Loura agora vai cortar embaixo cortar aí no meio mesmo né Loura pode ser no meio mesmo né tem problema que ele fica muito alto ou não olha pessoal você do quadro lá pessoal vamos lá no canal de YouTube pessoal me der aquela forçazinha tem muita gente entrando lá no meu canal de YouTube pessoal me dando uma ajuda mesmo você que não é inscrito que assiste muito meu vídeo no quadro de aquela ajudinha lá no YouTube também pessoal tá vendo pessoal é pessoal é de banana roxa pessoal já cortei nesse instante agora tem que cortar esse que se ligaram para não ficar assim e aí